Olá, como você está? Eu sou a Ariadna Souza e sou psicóloga. É comum que os ouvintes fiquem confusos como conversar com pessoas surdas ou com deficiência auditiva. Isso é normal e ninguém deve se sentir mal por isso. A melhor forma de resolver essa situação é buscar informação. Para isso, estamos aqui. Deficiência auditiva ou surdez? Hoje, quando falamos em surdez e deficiência auditiva, nos reportamos a estudos nas áreas socioantropológica e cultural, que define que surdo é aquele que se percebe enquanto surdo, pertence a uma comunidade surda, tem uma cultura, valores e lutas diferentes e que utilizam a língua brasileira de sinais, libras, para se comunicar. Ainda na visão sociocultural, a pessoa com deficiência auditiva é aquela com perda auditiva de leve a moderada, que opta pelo uso da oralidade, da fala e também das próteses auditivas, como aparelhos auditivos externos convencionais. A pessoa com deficiência auditiva severa e profunda pode optar pelo implante coclear. Eles buscam a comunicação através da oralidade, da fala e muitas vezes a pessoa com deficiência auditiva não se enquadra nas questões culturais do povo surdo, por exemplo, a utilização das libras, a luta pelo direito a uma escola bilingue, onde os alunos são surdos e tem a libras como primeira língua e o português como segunda língua. Inclusive, já há documentos e legislações que trazem essa diferença entre a pessoa surda e a pessoa com deficiência auditiva, enfatizando que a pessoa surda seja respeitada em suas escolhas, na sua língua que é a libras, na cultura surda e na reivindicação por uma escola bilíngua. E a proposta é que as crianças surdas sejam ensinadas o mais cedo possível por professores surdos. Inclusive, está tramitando no congresso o projeto de lei para a criação das escolas bilingue. Na área da saúde, não é assim, não há diferenciação. Todas as pessoas são consideradas pessoas com deficiência auditiva. São pessoas que têm perda auditiva leve, moderada, severa e profunda. Para compreendermos mais as pessoas surdas e as pessoas com deficiência auditiva, podemos, ou melhor, devemos conviver e conversar com elas. Mas como? Confira a seguir algumas dicas que separei para você. Atente-se à forma como você identifica a pessoa. Ao se referir às pessoas, dizemos pessoa surda ou surdo, pessoa com deficiência auditiva. E nunca, nunca diga surdo mudo. Não é correto dizer que alguém é surdo mudo. Utilizar esse termo é errado e ofensivo. É uma forma antiga de se referir aos surdos, que já caiu em desuso e hoje em dia gera desconforto na maioria dos surdos. Pouquíssimas pessoas que têm perda auditiva também são mudas, pois é raro que elas tenham algum problema nas cordas vocais. Não tenha medo de se comunicar. Por mais que seja uma experiência nova, que foge da sua zona de conforto, não hesite, nem tenha medo de se comunicar com uma pessoa surda ou com deficiência auditiva. Mesmo que essa pessoa esteja acompanhada de um intérprete, dirija-lhe a ela e não ao intérprete. Quando você fica com receio de falar com essa pessoa, faz com que ela ache que você tenha medo dela. A proatividade das pessoas ouvintes, sem a deficiência, é muito importante para iniciar uma conversa. Se você tiver dificuldade para compreender o que ela está dizendo ou expressando, não se acanhe em pedir que repita. Geralmente, elas não se incomodam em repetir quantas vezes for preciso para que sejam atendidas. Não fique ansioso, pois isso pode atrapalhar sua conversa. Se for necessário, comunique-se por meio da escrita. Agora, se você já sabe Libras, vai ter a oportunidade de bater um bom papo. O importante é se comunicar. Fale sempre devagar, mas com naturalidade. Não adianta falar separando as sílabas ou articulando demais. Além de você acabar fazendo careta o tempo todo, que certamente o surdo ou a pessoa com deficiência auditiva terá que se segurar para não rir, vai provocar dores no seu maxilar e você pode acabar se perdendo na linha de pensamento. Devagar, sim. Mas muito lentamente, só se o seu objetivo for matar a pessoa de tédio. Fale de maneira clara, pronunciando bem as palavras, mas sem exagero. Use a sua velocidade normal, a não ser que lhe peçam para falar mais devagar. Fale frases curtas. Ao comunicar-se, tente falar por meio de frases curtas e seja objetivo com a mensagem que deseja transmitir. Isso facilita o entendimento. Portanto, evite rebuscar e elaborar demais as frases. Fale de frente para a pessoa e mantenha contato visual. Antes de tudo, se você quer conversar com a pessoa surda ou com deficiência auditiva, fique na frente dela e mantenha contato visual. Isso porque a percepção visual deles é bastante abuçada, fazendo com que consigam captar as mensagens por meio da leitura labial ou pela expressão facial. Então, recordando, posicione de frente para ela, deixando a boca visível de forma a possibilitar a leitura labial. Evite fazer gestos bruscos ou segurar objetos em frente à boca. Permita que a pessoa veja bem o seu rosto. Se for necessário olhar para o lado em algum momento, faça uma pausa e então volte a falar para que a pessoa não perca uma sílaba ou uma palavra da sua fala. Enquanto estiver conversando, mantenha sempre contato visual. Se você desvia a olhar, a pessoa pode achar que a conversa terminou. Para chamar um surdo ou uma pessoa com deficiência auditiva, você precisa de algum sinal visual ou tátil. Para iniciar uma conversa, uma interação e chamar a atenção da pessoa com deficiência auditiva ou surdez, é preciso utilizar alguma forma diferente para chamá-la, como um sinal tátil ou visual. Abane a mão ou dê um leve toque no ombro, mas jamais dê um cutucão com força ou um tapa agressivo. E, por favor, em hipótese alguma, jogue coisas nele para chamá-lo. Isso dói e não tem a menor graça. Seja expressivo. Uma pessoa com deficiência auditiva ou surda consegue compreender as emoções transmitidas nas mensagens por meio de nossas expressões faciais e corporais. Por isso, é importante fazer gestos, mímicas, lembra, acenar e até tocar na pessoa no ombro ou no braço para chamar a sua atenção. Só não vale tentar inventar sinais. Evite realizar sinais se você não conhece a língua brasileira de sinais, a libras, pois pode ser confuso para o surdo e também costuma chateá-lo. As pessoas surdas ou com deficiência auditiva não conseguem perceber as mudanças sutis no tom de voz, que são utilizadas para expressar raiva, alegria, tristeza, frustração, sarcasmo, seriedade, entre outras. As expressões faciais, os gestos e o movimento do seu corpo são excelentes indicações do que você quer dizer. Por isso, use expressões faciais correspondente às suas ações. Vemos nessa figura. O que as pessoas estão expressando aqui? Qual é a emoção? Alegria, pensativo, muita alegria, admiração, dúvida, espanto, espanto maior e a pessoa que está concentrada. Percebe que essas expressões aqui, elas facilitam o entendimento? Por hoje, essas são as dicas de como conversar com a pessoa surda ou com deficiência auditiva. Essa foi a parte 1 deste vídeo. Em breve, nos encontraremos para falarmos da segunda parte. Ei, ouça com atenção o que eu vou lhe falar. O preconceito é um fardo, um peso, que confunde o passado. Ameaça o futuro e torna o presente inacessível, indesejável. E como não queremos este peso para nossas vidas, nem para as pessoas com quem convivemos? Apenas seja gentil. No final do dia, tudo que importa é que somos bons uns com os outros e deixamos as pessoas um pouco mais felizes do que quando chegamos. Nos vemos no próximo vídeo. E para acessar a plataforma SMEDGV, aponte a câmera do celular para a imagem que aparece no canto da tela. E não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Beijos e até a próxima! E a próxima! E aí E aí